Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, mano, é o Sonic Games Android e, mano, hoje vou ensinar vocês aqui, ou ensinar não, vou fazer um sorteio pra vocês aí, rapaziada, de 4 banners, não, não, melhor, vou sortear 5 banners pra vocês, você que quer ganhar uma banner igual essa ou até essa aqui, ó, temos vários modelos pra você escolher para fazer sua banner, rapaziada, você quer igual a essa, igual a essa ou igual a essa daqui, do fundo. E, rapaziada, para você participar dessa banner, mano, é simples, você tem que se inscrever no canal, deixar o like e comentar o número de 1 a 100 aí nos comentários, beleza? E quem ainda não entendeu, mano, como é que vai ser o sorteio, rapaziada, eu vou escrever aqui na descrição o que você precisa fazer, beleza? E quando você comentar, mano, o resultado do sorteio vai sair aí em torno do dia 30 ou dia 31, para eu tá sorteando, ó, dia 31, não sei nem se tem dia 31, pra me tá sorteando pra vocês aí a banner, beleza? Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixa seu like, falou e fui!